Se você é Gabi, Fulvex, this is the real thing Se você é Gabi no caio Mamo tipo um bobo deyo Tuve aqui na mesa com a trabalho E nós também temos um accordo Como é isso? Eu posso fazer as coisas que eu vi握o E aprecio Cada momento nos passados Então eu sou de amor de novo Eu fico meu tipo um bobo deyo E eu sei quem o seu cabelo Abre-me de mim, eu vou fazer um cachete Abre-me de um secret Abre-me de um secret Para não me lembrar, eu sei que a gente gostaria Mas cada vez eu faço isso Eu faço um milhão Um milhão Um milhão Um milhão Quando eu falo, quando eu falo Eu faço um milhão Eu faço um milhão 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 Pra você não comprena, tudo aqui atrás de mim, é eu fico aкуer vem eu, vem eu, vem eu 안, hum, 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 esse pra mim tá mal Se Twenty-Five na descobertação pra ir pra virar Não, hum, 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 pra reagir Se ele se deve ter todo sério, ele me pôde como eu, mano-se Vou, an, hum, 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 hum A rúshia vem do redes do, ele adivar meētou U, an, hum, hum, hum hum, 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 hum Amoré um e querido, é bom. O ai me pegar När eu me põi Quei mais הח�ise Quei mais pessoas quei mais Ti aq aq ome a assis por fale Corpora é Se quer na grande ruba Eu não sou como me, eu-dei Porque a suaいきます Por que tu menys Para a culsura Que reported Música 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 Música